e aí galera beleza bem-vindo de volta no canal quem fala com vocês é o andré estamos de volta com o dragon ball xenoverse vamos dar sequência no jogo ele não conversar aqui com o radis o que está dizendo que não você serve e aí beleza era pedir para você assistir o vídeo até o final e para ajudar no crescimento do canal compartilhar e deixar seu like beleza valeu mas parece que cacaroto pretende me desafiar a mim seu irmão mais velho parece que guerreiros daquele planeta pretende ajudar o cacaroto só como preocupação com preocupação como precaução quero levar uma equipe minha que tal junte-se a mim para punir o cacaroto e agora sim ou não em caramba eu vou ser um cara do mal pô deixa eu dar volta vou apertar não que só para ver o que se recusa muito bem eu não preciso de fracotes aí caramba tem que eu tenho que aceitar então o que mudou de idéia é ver comigo para punir o cacaroto sim vambora derrote piccolo e goku vamos lá sangue saia dinho derrote piccolo e goku vamos lá foi derrotado total bora lá missão e aí deixa eu ver agora fazer aqui né opa caro e está na roça fora só só aí vai levar Que louco! Vem pela funda gota! Segura! Nossa! Vai apanhar! Não tem essa! Ó! Segura! Tá louco! Ó! Ele morreu! Uh! Defendi, cara! Toca! Socorro na costa! Que louco! Foda! Já era! Nossa! Já era, moleque! Ai meu cu, sai fora! Que louco! Que louco! Que não, feio! Segura! Cadê ele? Ah! Tá ali! Ai! Ó! Pra vocês ficarem espertos! Ae moleque! Ó! Ih! Segura! Ai! Isso não! Que louco! Sai fora! Ó! É! Calma! Que louco! Quase! Ó! O cara morre! Êh! 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 Fazer o que né! Não é certo! Mas tem que bater nele! O cara pediu ajuda! Fui ajudar! Ranking B! Fui bem! Subiu de nível! Subiu de nível! Cápsula Mix pequeno! Super ataque do domínio duplo! Show de bola! Hum! Fácil! Ele foi um tolo! De me desafiar com aquele nível de poder inadequado! Agora o cacarota aprendeu sua lição! É inútil desafiar o seu irmão! Ele ter se tornado um fracote! Não tem problema! Por enquanto! Se ele for caçar planetas comigo! Seu sangue saia dinheirá! Enraivecê-lo de novo! Hehehehe! Rafa! Pronto! Já fiz alguma coisa aqui! Agora vamos ver onde que a gente vai! Opa! Parece que eu vi alguma coisa ali! Não! Vamos conversar de novo com o Tranks! Vamos ver se ele tem alguma coisa diferente aí! Deixa eu ver! Cadê o Tranks? Não tem nada! Eu acho! Deixa eu ver primeiro aqui! O Kuririn não tem nada! Tranks também não! Caramba! O Radism já fizemos tranco! Vamos dar outro rolê aí! Vamos para cá! Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui! Não! Opa! Piccolo! O que você gostaria de ver? Durante a batalha na cidade de Tok Tok! Chegora! Deixa esse cara quieto aí! Por enquanto vai! Vamos lá! Vamos conversar com o Piccolo! Hum! Então! Essa cidade de Tok Tok! Lembra um pouco da aparência da terra! O que é você? Você vive aqui? Patrulha do tempo! Você é amigo do Tranks? Então é você quem o Tranks quer ver treinado? Nossa! Você parece ter muito potencial! Meu treinamento é difícil! Eu posso matá-lo sem querer! Ô louco! Acha que eu estou brincando? Houve um tempo em que eu era um demônio! Vixe! Sai fora! Agora escolha! Você quer ser meu aluno? Eu quero também! Bora lá! Isso irá cancelar a reação com seu mestre atual! Continua! Ah não! Então pera aí! Você se assustou! Não! Eu não posso! Vou cancelar lá do mestre! A relação! Vamos ver o que é isso aqui! Durante a batalha! Controles básicos em batalha! Dependendo se... Defendendo amigo! Contendo amigo que defesa! Usando técnicas especiais! Portões que conectam áreas! Então! Segura! RT para... Trará uma guia de controles! Isso aqui vai ser! Abandona! Ah! Na cidade do Tok Tok! Pera aí! Aqui! Eventos da cidade do Tok Tok! Conversar com o PNG! Com o único evento acima da cabeça deles! Para evitar uma engenharia! Informações valiosas! Patrulha do tempo! Hum! Vermelho! Um outro em que não tem nada! Lá! Missões paralelas! Sobre modelos! Personalização de equipamento! Consult técnico! Que estranho! Cara! Bom! Eu não vou conversar com o Piccolo não! Véi! E agora? Não! Vamos embora! Vamos treinar com o Piccolo! Hum! Você mudou de ideia! Sim! Vambora! Bora! Certo! Então testarei a sua determinação! Lute comigo e o mestre a sua força! E me mostra a sua força! Eu vou lutar de verdade! Você não pode desistir agora! É isso que você queria! Em troca! Se você me derrotar vou te ensinar uma técnica especial! Cresça ou morra! Agora se sente motivado? Lute comigo com tudo o que você tem! Não deixe isso chato! Agora vamos lá! Hum! Bora lá! Reduz a vida do Piccolo! Caramba! Vai dar trabalho esse cara hein! Vamos lá! Ixi! Lute! Vem com a tocha daqui! Vem com a tocha daqui! Olha! Descrisinha mano! Só levou umas par delas né! Segura! Pelão! Ai! Olha! Ele vai bater mais então! Que louco! Ai! Segura! Ai! Ai! Poxa! Nossa! Que poder forte da gota cara! Toma! Sai em busca! E aí moleque! Ó! Caramba! Sai em segura! Tô muito longe ali que atrapalha! Ae! Segura! Ae! Segura! Ae! Tem que te dar escop! Porque eu não sei o que poder com o escopio! Ó! Nossa! Cacetada! Espere! Eu sei como você já está forte! Ha! Terminado! O louco apanhou e pediu arrego! Caramba! Batei ele rapidão hein! Bora lá! Ranquear! Conseguiu um ranquear cara! Legal! Subiu de nível! Caça de energia! Super ataque! Explosão! Maniga! Sai fora! Já chega! Bem como o Trunks disse! Você tem mesmo potencial! O que? Você quer saber se eu estava mesmo tentando matar você? Isso é um blefe! Tenho que me certificar de que você não decepciona a Kaioshin do tempo! Testei a sua força e você passa por enquanto! Você é meu aluno começando por hoje! Vou treinar você rigorosamente! A explosão maligna que você aprendeu fica mais forte quanto mais você a carrega! Mas lembre-se disso! Aprender uma técnica não é o deixar... Não é... Não deixa mais forte! Cara não estou ruim de leitura hein! Escute! Não importa quão forte uma técnica é! Se ela errar é inútil! Domine a explosão maligna em batalhas! Depois disso vou ensinar mais técnicos para você! Vou voltar com você de novo! Quando estiver mais forte! Apenas lute em mais batalhas reais! Pico agora é seu mestre! Coitado do Kulin! Esse robôzinho aqui não quero! Nada com ele! Deixa eu vir para cá! E agora... Tranks! Será que tem uma coisa para mim agora? Tranks! Já saiu do lugar lá! Agora sim! Vamos ver o que será que a gente faça! Estou pronto para o próximo trabalho! Você quer fazer uma patrulha do tempo? Sim! Estou contando com você! Vamos ver né! deixe! Pedra falar com você! coloreda medidade, segundo centro principal do momento da fábrica, ajudando para derrubarods embora realmente Variados, E você só reviveu também. E você só reviveu aqui, a história está mudando. Eu gostaria muito de agradecer a sua ajuda. A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Você é um alívio? Você parece forte. Eu sugiro que você deixe de voltar. E você vai ter que lutar. É verdade. Estão lutando com esses meninos no final. Deixe-os. Nós perdemos o que foi feito por qualquer lugar. A CIDADE NO BRASIL Olha. O cara de égua. Vai apanhar. Pronto. Queio. E o resto? Se possível, por favor, tenta não nos borrar. O CIDADE NO BRASIL Caramba. Nossa escada. Ai. Tá. Oxi. Vira pra lá mano. E aí. Olha. Olha moleque. Já correu? O resto? Opa, até embaixo. Tô só. Só focão. Cãozinho. A CIDADE NO BRASIL Caramba mano. só a prisão na minha a levar rapidão segura defende o caramba mais um da foto monte em parece o resto o machado achar o papo a ver o paci ó Doe noDC! Vá! Propeça! Espere mais... Eles são muito fortes! Ainda vai sim por o agregar os saiyans da passagem, vou bater mais que a forma e aí rapaz ó ó de hoje e aí e aí E aí E aí o cara será segurado o caramba é oi e aí eu ó e aí eu vou bater o menino vindo o caramba ele que feita bem nossa Cadê? Isso, tá tudo contra mim aqui Ai, ei Deixa eu voar aqui, vai Oi, velho Caramba Nossa, errei de novo Ó Toma Nossa, tá morto aqui Ah é? Tô louco Nossa, o que eu vou fazer? Essa é a verdade história Ó Ah, mas sim Ah, foi tudo pra mim agora, mas o cara não aguentou o bate Ei Alguém, por favor, por favor, remove esse traste da batalha Vai Ai, errei Acho que eu luto em Ó Ai, caramba Nossa, me defendemos? Ai, errei de novo Ai, errei de novo Caramba Caramba Caramba, velho Ó Ai, esse aqui é forte, hein? Toma, levou Tô 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 Segura Caramba Cara forte Toma Ó Ai Isso Caramba Vem Nossa pegou Caramba 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 Ha 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 Eles podem ser divertidos como eu pensava Isso é só Só um pouquinho mais Vamos pegar eles todos Caramba Mais um Vai Sai Sai Nossa Ó Tô Tô Loco Negócio Eu vou ver Ai Segura Segura Essa falta muito ainda Meu Nossa Eu consegui É Ó Ó Ó Mais um Consegui Cara Nossa Que trampo Meu Vamos ver o rank Acho que não foi muito bom não Vamos ver Que é isso Missão finalizada Bora lá Próximo Agora vem o real Ixi! Vou engastar os dois demônios! O 진 canyon h America! Estakr coalida, em cuanto ao Fen selon ele, sua potência se multiplicou! De volta a imprensor, na sua escala! Nossa, cara, ficou mais forte, mano. Ai! Pô, você pegou eu? Ficou jogado. Pode errar isso aí, cara. Nossa, desviou. Vamos lá, vamo lá. Vai, pega, pega. Cadê ele? O cara fica fugindo, mano. Nossa, esses desenhos que deu dano aqui, não dá, hein. Nossa, acertou eu? Nossa. Nossa, cara forte, cara. Ó, não tem uma sequência boa. Tá, vai levar. Nossa, pegou de novo. E aí? Toma! 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 Trilhan, só se torna. Eu vou pegar isso daqui. Eles estão bem. Vamos, vamos! Papai? Napa está com problemas. Bom, eu vou lidar com o Kakarot! O que você está fazendo com ele? Kakarot! Não diga-me que você veio aqui para fazer uma brincadeira patética sobre alimentar o que você faz! Fogado! Tien! Jumte! Põe! Oh! Que raiva! Não, não! Não vou deixar você sair com isso! Fogado! Mata! IMPITE! Fogado! Fogado! Nossa! Nossa, cara forte, cara. Eu sou um guerreiro do Atlético! Eu não posso ser morto por alguma coisa desconhecida como você! É incrível! É incrível! Com esses dois, nós podemos ganhar! Você é louco, mano! Putz! Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo favorito, deixe seu comentário aí. Deixa o joinha clicando no gostei, compartilhe nas redes sociais. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Até a próxima, valeu!